O que é o Carnaval? 50 Carnavais, uma maneira leve, descontraída, assumida de falar dessa estrada. São 28 anos de estrada, a gente chega nesse momento, senta ali no Portal da Vida, faz a reavaliação de tudo, olha para o passado, olha para o futuro, porque eu acredito que ainda vão ter muitos Carnavais. E eu estou chegando nesse ponto muito feliz com minha música, com minha carreira, cantando pelo Brasil. O Brasil canta, os brasileiros cantam muitas músicas minhas nos Carnavais, nos shows, entendeu? E eu tenho uma resposta maravilhosa, então eu só tenho que agradecer a Deus e partir para frente e continuar trabalhando pela cultura do Brasil. Eu sou o Carnaval em cada esquina Do seu coração Menina, menina, menina Eu sou o Diego de a Colombina Tio Badana Maradina Que alucina a multidão Eu sou Eu sou o Carnaval em cada esquina Do seu coração Eu sou o Diego de a Colombina Tio Badana Maradina Que alucina a multidão Tio Badana Maradina Quando a cidade vai nascega No mar a tanto Bata de pedro Ochina No mar Na maçã No maçã No maçã Pio Toda cidade vai na fega No mar No maçã No maçã Divapá de Moça No cará Divapá de Moça No cará Costco Divapá de Moça Eu sou o carnaval em cada esquina Do seu coração Eu sou o Diego e a colombina Eu bato na maravina, caro, lucina, multidão Toda cidade vai na piscina, no mar, na sopa, tauê Fazendo teu peço e na mar, na maçã, no maçapê Toda cidade vai na piscina, no mar, na sopa, tauê Fazendo teu peço e na mar, na maçã, no maçapê E baba de moça no carapuá E baba de moça no carapuá E ganza fuga, a coco pina E baba de moça no carapuá E ganza fuga, a coco pina E baba de moça no carapuá E ganza fuga, a coco Vamos lá. 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 Já disse, Vamos lá. 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 Vamos lá.